A Pinto Árbitro começa a partida, esse é o Zap Futebol Clube, eu sou Marcelo Arthur e mais uma vez estou recebendo o Altino Ventura aqui para a gente comentar a análise da 14ª rodada do Brasileirão dos times do Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos lá, Altino? Vamos lá, vamos lá. Então, para começar, tem um esporte aí que foi derrotado por 3x0 no Maracanã, acho que já era algo esperado. O que você tem a comentar do momento do esporte? O esporte fez um bom primeiro tempo, conseguiu amarrar bem, montou um esquema fortíssimo de marcação, de muita compactação, sem dar espaço para o time do Flamengo, fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo não resistiu a melhor qualidade do Flamengo, a mudança também que o Flamengo adotou, enfim. O time do esporte é um time bem montado pelo Jair Ventura, tirou o time lá da visão do rebaixamento, botou em quinto lugar no campeonato, mas é um time que tem carências, basta dizer que o Mugni é titular, não precisa dizer mais nada. O Mugni, o burocador que foi a sensação em 2013 é titular, passaram-se sete anos. O Thiago Neves chegou, dispensado por todos os clubes, botou a cabeça titular e entrou no campo. Então, assim, o time do esporte é um time que tem carências. É um time, seguramente, um plantel menos valioso dos 20 clubes. Então, o trabalho do Jair Ventura é extraordinário. É bom lembrar que esse time do esporte fez uma campanha pífia no Pernambuano, foi para a zona do rebaixamento, o quadrangular do rebaixamento, fez uma campanha pífia na Copa do Brasil, fez uma campanha pífia na Copa do Nordeste. É um clube que enfrenta problemas financeiros gravíssimos. Então, assim, o Jair Ventura pelo menos deu uma cara de time. Hoje, o esporte é um time. Não vai chegar a lugar nenhum de ganhar campeonato, nem nunca imaginaram isso. Não é nenhum torcedor mais fanático. Mas tem um time, coletivamente, organizado, capaz de fazer um campeonato digno e brigar pelo objetivo do esporte, que é se manter na Série A, né? Ah, e isso você não comeu a bagueira na Sul-Americana, né? Exatamente. Aí ainda tem essa chance também. Então, assim, o esporte voltou a ter força jogando na Ilha do Retiro, né? No início do campeonato, o esporte perdeu várias partidas em casa, sem jogar bem, sem... E agora ele já botou no nível que o esporte está se impondo, jogando em casa, e fora de casa vem jogando bem, defensivamente, organizado, com muita marcação, sem dar espaço e dificultando todos os times que têm dificuldade de superar uma retranca, né? Alguns times são mais qualificados que outros, mas a retranca é que o esporte vem montando e com os jogadores muito aplicados, bem fisicamente, me parecendo muito bem fisicamente, né? Então, vamos ver até quando o esporte vai aguentar. A dificuldade maior dos times do Nordeste, sempre nesses campeonatos, é num campeonato longo desse, aguentar porque o desgaste é muito grande. As viagens são mais longas, né? Enquanto os times do Rio, São Paulo e Minas jogam por aqui, as viagens são curtas, o pessoal do Nordeste, quando viaja, cada viagem é três horas, duas horas, duas horas e meia. Então, é mais desgaste. Eu tinha a impressão com essa coisa da pandemia que eles iam tentar centralizar os jogos num estado só, pra ter menos viagens, menos dano e menos risco, né? Sim, entendi. É, mas não se encontrou um lugar também apto, né? Como a NBA achou lá na Flórida, né? Na Disney, né? Mas é uma solução interessante. É, tem gente que cobra que até a Sala Americana, como é bom, deveria ter feito isso com a Libertadores, né? Sim. Porque houve esse problema do Flamengo, vai haver com outros clubes, né? Questão de tempo. É. Vamos comentar Grêmio 2, Curitiba 1. O Grêmio abriu aí 2x0 no primeiro tempo, deu uma tranquilizada, tomou 1 e se assustou ali no final. Passou sufoco, é. É, o Grêmio é aquilo que a gente já vem conversando, né? O Grêmio, acho que o Renato incorporou de vez aquela velha frase que ele falou na época do Fluminense, de brincar o brasileiro, né? Sim. Ele hoje, ele só joga as competições mata-mata, Libertadores e Copa Brasil. O brasileiro, ele joga quando der. Quando der, ele põe o time titular. Quando não dá, e mesmo quando coloca o time titular, esse tipo de postura, eu acho que passa para os jogadores, passa para o vestiário, a desmotivação. Os jogadores sabem que o time não está brigando pelo título. A briga do Grêmio, no brasileiro, é para voltar a Libertadores no ano que vem, né? Sim. E ele sabe que essa não é a única chance, porque se ele prioriza uma Copa do Brasil e ganha, ele já está na Libertadores, né? E a Libertadores também. Se ele ganha, ele também retorna. Não à toa, está na segunda parte da tabela, né? Está em 11ª. Exatamente. Então, ele joga com três tiros para voltar a Libertadores, que é o objetivo dele, né? Priorizando os mata-matas. O time do Grêmio, o elenco do Grêmio, aliás, é um elenco bem churro, realmente. Ele não tem fartura. É um clube que se caracterizou nos últimos anos por vendas de jogadores importantes. Eles vendem, reforçam ali o caixa do clube, mas também não fazem grandes investimentos. As peças que surgem vêm da base, né? Como foi o P. O Jean-Pierre, né? Antes foi o Cebolinha, né? Enfim. Então, o Grêmio, ele aposta muito na base. Agora, o foco do momento é o PP, né? Parece que tem proposta do exterior, mas fechou a janela, né? Então, eu acho que escapou em Colombe, né? Mas existia a chance do PP sair. Eu acho que se o PP saísse, desmontaria o Grêmio fortemente, né? Agora, fechou a janela, pelo que eu sei, é a europeia, né? Ainda tem aquelas outras lá, chinesa, mundo árabe. Eu não sei se fechou. Então, tem um risco ainda, né? Sim. Então, o Grêmio tem essa filosofia. Ele trabalha com jogadores rejeitados pelos outros clubes, né? Foi o caso do... Teve aquele André, teve o Thiago Neves, o Cortez. Seria um caso parecido com o Curitiba? Ou não? É, o Curitiba também, mas num patamar na baixo, né? Um jogador de menos qualidade, né? Sim. O Grêmio tem uma base melhor, consegue introduzir jogadores da base, né? Que tem uma formação, o Grêmio tem uma boa formação de base. E aí vai inserindo esses garotos nesse esquema. Nesse esquema do Renato, que mais ou menos funciona. Tem uma zaga excelente, né? Os dois zagueiros são excelentes, né? O Jeromel e o Kahneman, né? E o Curitiba, não. O Curitiba, a briga do Curitiba vai ser para não cair mesmo, né? O Curitiba vai me decepcionar naqueles estudos, né? Eu achava que o Curitiba ia mais longe, mas a coisa não está indo, não. A briga do Curitiba é para ficar mesmo. Mas o Curitiba está uma vitória de 100 anos de rebaixamento, assim. Não está com mais rebaixado, não. Não, não, não. Eu acho que ele briga para não cair e com boas chances de escapar. Até porque, me parece, porque, assim, o campeonato é muito oscilante, né? Todas as equipes têm momentos de alta e momentos de baixa, né? Isso é... O campeonato de regularidade é de quem sabe administrar melhor os seus maus momentos e aproveitar os seus melhores momentos. Sempre foi assim. E o Curitiba, até agora, não teve o seu grande momento, né? Então, assim... É verdade, é verdade. Não teve ainda dois, três. Já se passou quase... É. Passamos de mais de um terço do campeonato. O Curitiba, ele está ali no bolo sem ter tido os seus grandes momentos. Então, se ele conseguir engrenar quatro, cinco rodadas no seu grande momento, ele consegue dar uma gordurinha em relação a esse momento da Z4 aí, né? Enfim. Acho que esse é o grande trunfo do Curitiba. Vamos, então, comentar o Atlético... O Bahia ter feito 3x0 no Vasco no primeiro tempo. Te surpreendeu? Surpreendeu. Foi uma boa vitória do Bahia. Eu acreditava, assim, que o Bahia conseguisse matar o jogo no primeiro tempo da maneira que foi. Mesmo o Vasco sendo uma equipe discutível. Mas o fato é que o Bahia fez três gols no primeiro tempo. Não é fácil fazer três gols no primeiro tempo. O sistema defensivo do Vasco é bom. Então, acho que o Bahia teve um suspiro, né? Inclusive, vendo... O Mano Menezes é uma surpresa. O Mano Menezes não gosta de muito gol, né? Os times dele não fazem muito gol, né? Isso também é outra surpresa. Quando faz dois? É, o esquema dele é um sistema também mais reativo, cauteloso, de marcação. De recuar. Normalmente recua se fizer um azer. Exatamente. É. E o... E pro Bahia fica um sopro de esperança aí, porque o artilheiro marcou de novo. Voltou a marcar gol, né? Aquele número nove lá deles, né? O Gilberto. O Gilberto, né? Que ano passado carregou bem o time nas costas, né? Garantiu, acho que mais de dez gols. Ano passado, ele foi um dos principais artilheiros do campeonato, né? Verdade, verdade. Então, acho que estava faltando isso também. Pro Bahia, no período aí do Roger, não estava funcionando. O artilheiro não estava marcando e o Bahia estava sentindo falta dos gols. Vamos ver se agora, com o Mano, enfim, esse esquema do ano mais organizado, menos vistoso, se o ataque do Bahia funciona, né? Saindo do 3x0 pro Bahia, pro 3x0 que o Atlético-Oenense perdeu, o que você tem a comentar aí desse mau momento do Atlético, no sentido de... Era até esperado mais dele, né? É, eu não diria mau momento. Eu diria que foi uma má partida, né? Ele vinha de uma sequência de grandes partidas, de várias partidas em sequência, que ele já tinha ganho do Vasco em São Januário, tinha empatado, quase ganho do Grêmio, endureceu com o Galo, tinha empatado com o Fluminense Maracanã, eliminado o Fluminense na Copa do Brasil, então ele vinha de uma sequência de bons momentos. Tinha ganho do Bahia bem, né? Lá em Salvador. Então, o Atlético-Oenense vinha de bons momentos, bons resultados. Era também previsível que não fosse sustentável isso, né? Que em algum momento ia ter uma derrota desse tipo. É, rateado. É natural. São Paulo é um time de peso, é um time que estava pressionado. Jogando em casa. Jogando em casa, né? Então, assim... Mas o Atlético-Oenense, pra mim, é uma das gratas surpresas desse brasileiro. Acho que está muito acima do que qualquer um imaginava. Por falar em surpresa, Fluminense 4, Goiás 2. O que você tem comentado dessa derrota do Goiás aí? É, você pode até comentar, né? Não, eu comento Fluminense. Eu comento Fluminense. Eu comento os outros Fluminense. É, o Goiás, ele está numa situação muito pressionado, porque ele está lá na zona, né? Apesar de ter jogos a menos, né? Mas o problema é o seguinte, ele está jogando e não está ganhando. Então, se esses dois jogos que ele tem a menos, inclusive, um é com Palmeiras e o outro é com Flamengo, quer dizer, também não são jogos tranquilos, né? São três jogos que eles têm a menos. É, um é com Flamengo, outro é com Palmeiras e o outro eu não sei. Acho que é com o Vasco, não sei. Deve ser com o Vasco. Mas, enfim, não são jogos fáceis, né? Então, assim, a realidade do Goiás vai ser brigar para não cair mesmo, né? Não adianta ele ficar se agarrando nesses dois jogos a menos, porque ele não está pontuando. Esse jogo com o Fluminense, por exemplo, era um jogo que eu achava viável dele pontuar. Inclusive, até brigar pela vitória. Quase pontuou. Ele saiu até ganhando. Quase pontuou. Não, pois é, saiu ganhando, né? E não soube sustentar uma vitória contra um time que ainda é cambaleante fora de casa. O Odaíra é fora de casa, o Fluminense é um, dentro de casa é outro, né? Então, o Goiás, para mim, mostrou uma fragilidade que ele não vinha demonstrando no ano passado. Pode dizer. O jogo do Goiás é contra o São Paulo que está faltando. Contra o São Paulo. Pois é, então, são três jogos difíceis, né? Você vê, são três times que estão no G4. Pouco prováveis. Então, assim, é. Então, olha só. Então, assim, o Goiás, ano passado, que veio da segunda divisão, ele conseguiu se manter e fez uma campanha muito boa. O Michael foi um dos destaques. Mas ele era um time que tinha segurança. Ele, quando fazia o placar, saia na frente, ele tinha presença, ele segurava o placar, né? Esse Goiás, esse ano, ele está muito fraco na confiança e na capacidade de segurar os resultados. Eu me lembro que ele, por exemplo, empatou com o Curitiba. Lá em Goiânia, jogando com um a mais. Ele deixou o Curitiba empatar. Enfim, então, esse jogo com o Fluminense, ele saiu ganhando. Era um jogo viável dele conseguir alguma coisa. E ele tomou de quatro. Então, assim, ele vai ter que mudar muito a postura. O Goiás, eu não sei o que vai... Já mudou de treinador, né? E é engraçado que eu achei que o Goiás teria mais dificuldade ali. Ele conseguia empatar com o Palmeiras logo no início, com muitas reservas. Ele conseguiu bons resultados nas dez primeiras rodadas, que era um momento que eu achei que ele só ia se atrasar. É, pois é. E o campeonato está chegando numa fase que é decisiva, né? Essa virada do primeiro turno para o segundo turno é, mais ou menos, historicamente, o momento do campeonato que define quem vai brigar por título, quem vai brigar por rebaixamento, né? A coisa fica, mais ou menos, delineada justamente nessa virada de turno, né? Então, o Goiás tem que abrir o olho. Porque tem aquela máxima, né? Que até hoje não falhou nenhuma vez. Todo time que virou o turno na lanterna caiu. Nunca um time que ficou na lanterna, na virada do turno, conseguiu escapar do rebaixamento. É difícil, é difícil. Você comentou aí de um jogo que o Goiás conseguiu com um a mais, não conseguiu ganhar. O Fortaleza, onde ganhou do Atlético Mineiro com um a menos. O que você tem a comentar dessa partida? Eu acho que foi a partida mais chamativa da rodada, no caso. É, não foi surpresa para mim, né? O Fortaleza faz uma campanha muito boa. O Rogério Senne mostra que é um técnico para um time médio, né? Sem grandes pretensões. Ele já se mostra um técnico capacitado, qualificado e com um excelente trabalho. Já são três anos de Fortaleza, né? Com aquele período sabático no Cruzeiro lá, enfim. Mas o fato é que ele pegou na Série B, subiu, fez uma campanha extraordinária no ano passado e esse ano também. É um time que, se você olhar no papel, não tem grandes valores. O Fortaleza também não é uma equipe que tem uma divisão de base tão forte para colocar garotos e para dar robustez ao elenco. Tem um poder de investimento menor do que, por exemplo, o Bahia e o Ceará. Estou colocando times mais ou menos no mesmo nível deles. E faz uma campanha muito superior. Ano passado, o Fortaleza chegou a ter chance de classificação. Acabou classificando para a Sul-Americana, mas em determinado momento poderia ter brigado com o Libertadores. E esse ano, eu acho que vai ficar ali também uma briga boa. É um time que seguramente é o melhor dos times tirando os 12 grandes, né? É o Fortaleza. Você vê, todo jogo do Fortaleza, eu já falei isso com você também, não existe jogo fácil contra o Fortaleza. Ele joga quase que igual jogando em casa e fora. Mesmo quando joga fora, ele, claro, ele fica mais cuidadoso, mais fechado, mas ele não abdica do jogo. Ele não fica só se defendendo. É uma equipe que tem contra-ataque, tem força ofensiva, incomoda. Não, e ontem, em momento nenhum, esteve sendo derrotado. Porque abriu o placar, tomou o impacto. Isso, gosto, enfrentando o líder, né? E com a menos, você mostra exatamente essa postura. Eles estavam completamente fechados, tipo Itália, na Copa de 90. E num contra-ataque, numa falta, não me recordo exatamente qual foi o gol, mas conseguiram encontrar aí a vitória. Pelo menos para os apostadores de Loteca, era pouco provável. É, mas era um resultado possível, assim. O Atlético é um... A gente também tem que falar do Atlético, né? Nesse bloco, né? Dos mineiros, né? Sim. Então, o Atlético é um time que joga muito ofensivamente, né? Ele não tem empate no campeonato, né? Acho que é o único que não tem nenhum empate, né? Ou ele vence ou ele perde, né? E eu acho que o risco que ele correu hoje foi justamente isso. Quando ele ficou com a mais, ele já tem esse ímpeto de jogar para a vitória. Quando ele ficou com a mais, eu acho que esse ímpeto subiu. Ele achou que poderia ganhar, só que estava do outro lado uma equipe organizada, como eu falei. Bem organizada, jogando em casa, bem treinada. Uma equipe que não abdica de jogar o seu jogo, mesmo com a menos. Acreditou, ele não se defendeu para segurar o empate, o resultado ali. Ele foi atrás do resultado e conseguiu achar o segundo gol. Então, eu acho que o Atlético teve uma postura, talvez, arriscada em determinado momento do jogo. Porque, talvez, contra qualquer outra equipe, o Atlético tivesse ganho, né? Com a mais, ia imprensar e encurralar. Mas o Fortaleza é uma equipe muito organizada, muito organizada mesmo. Tem aí, mais tarde, vai ter Atlético Paranaense-Ceará. Sim. O que você tem a prever nesse jogo aí? Porque a gente comentou no vídeo anterior, o Bragantino Internacional. É, para mim, tem jogo, tem cara de 0x0 esse jogo. Eu tenho a impressão que o Atlético Paranaense vai fazer 1x0. Vai garantir os três pontos. É. E com 1x0 eles estão satisfeitos. É, com certeza. Não. O Atlético, esse jogo, é um jogo com poucos gols. Quem quiser apostar, pode apostar em poucos gols. O Ceará jogando fora de casa é... É muito fechado, muita retranca, né? Ele também tem uma postura... Só que o Fortaleza sai mais para o jogo, né? O Ceará realmente abdica do jogo. Ele fica... Ele criou dificuldades para o Palmeiras agora. Já tinha criado para o Atlético Menino no Mineirão, né? É uma equipe muito forte também fisicamente e defensivamente. Mas ela ardei de pouco. Então, assim, ou o Atlético ganhou o jogo mesmo no 1x0 ou é jogo para 0x0. Então é isso. Vamos encerrar aqui esse bloco do Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Tem mais alguma coisa a pontuar? Ou podemos encerrar para ir para o time do Rio? Para os cariocas, né? Está de bom tamanho. Então, fechou. Grande abraço. Fechou. E até breve. Até a próxima.